Fala gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E com você, Nalu? Nós vamos pegar as flores! Pergunta pessoal se tá todo mundo bem. Todo mundo bem? É! Nós vamos pegar as flores! A gente tá aqui na Cachoeira Dimas, pessoal. Nós vamos pegar aquelas flores. Viemos passear aqui um pouquinho, né filho? Aquelas flores! É muito bonito! Aquelas flores muito amarelinhas. Isso! Que eu gosto da minha preferida. Olha que lugar bonito, pessoal. Olha só. Vem passear aqui um pouquinho. Resolvi gravar aqui um vlogzinho pra vocês. Olha o tamanho de fãs! Muito bonito, né filha? É! Olha papai! Olha, vamos lá ver? Sim! Vamos lá então. Vamos lá ver a Cachoeira! Muita coisa legal, pessoal. Tem uns açudezinhos aqui, ó. Não pode pular, ela tá suja, né papai? Eu acho que você dá pra pescar, viu gente? Não sei se dá pra entrar. Ela tá suja, né? Ainda não sei, tá pessoal? Se é pra nadar, se é pra pescar. Mas olha, tem uma pontezinha aqui. Não sei pra pescar um peixe. Isso. Olha papai! Daqui a pouco a gente vai indo na Cachoeira, pessoal. Pra mim? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Não, mas eu não quero na Cachoeira nadar. Vou ficar dividindo esse vídeo aqui. Já já a gente volta. Isso, já já a gente volta com mais vídeo. É. É galera, agora a gente tá indo pra Cachoeira. Vai ver que bonito, viu pessoal? É bonito demais, ó. Parece que foi desenhado. Parece não, né? Foi desenhado por Deus. Olha só, gente. Ali minha mãe, minha padrasta. A Luluzinha. Tá um clima bom aqui, pessoal? Não tem sol? Ó, tem como é que tá. Fechado. Não tem sol. Mas olha que lugar bonito, gente. Que espetáculo, né? Tudo isso. Olha, tem agora um mini escalado aqui. Deixa eu ver se essa plantinha é aquela que encolhe. Não. Olha, tá Choeira aí, gente. Que linda. Olha que espetáculo. Olha isso, gente. O Dr. 2 é incrível, galera. O Dr. 2 é incrível. O Dr. 3 é incrível. O Dr. 4. O Dr. 2 é incrível. Obrigado. Bom, gente, nesse momento aí, ó, estou fazendo dizer o que sei nadar, né? Estou nadando aí, curtindo, esse momento incrível, maravilhoso. Gente, é perfeito, tá? Perfeito. A água estava fria, mas quando eu entrei na água, já não queria sair mais, o corpo acostuma. E nada melhor, né, gente, que você tomou vida contemplando essa maravilha que Deus criou pra gente. Saia um pouquinho da cidade, né, pessoal? Curti esse momento, curti esse clima maravilhoso. É perfeito, gente. Vocês tinham que estar lá, mas eu trouxe aqui pra vocês verem um pouquinho de tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. É simplesmente fantástico, gente. É maravilhoso. Não tem preço isso. Saia um pouquinho da cidade e viver isso. Até o ar que a gente respira, tá? O som da cachoeira, o verde, a natureza. É fantástico, gente. É sensacional. E olha pra você ver. A quantidade de água, gente, que sai dessas cachoeiras. É incrível. Meu padrasto falou que da outra vez que ele veio, não estava tão cheio de água assim. Igual estava nesse dia, né, gente? Então, tinha muita gente que estava até meio com medo, porque estava um pouco fundo. Mas, estava muito gostoso, viu, gente? Muito maravilhoso. Essa é a cachoeira do Dimas, né? Cidade de São José. Olha só. O pessoal lá debaixo da cachoeira não tive coragem de ir até lá, porque estava muito escorregado de as pedras. E não estava querendo estragar o passeio, né, gente? Estava tão incrível. E, às vezes, com um descuido, você acaba machucando, estragando o passeio. Comente aí se você já tinha visto essa cachoeira, já tinha ido. O que você achou? É fantástico. Gente, olha que legal. Tem um fechozinho de água que passa aqui, ó. Olha só, gente, que legal, que bonitinho. Né, filha? É. Você está gostando? Estou. Muito, muito, muito? Sim. E essas pedrinhas? Mostra para o pessoal aqui. Pessoal, eu achei essas pedrinhas. É? Joga lá na aguinha para ver. Olha! Que legal! Papai, você está jogando comigo? E aí, galerinha! Nós estamos aqui, ó. Olha que lugar lindo, gente. Bonito, né, filha? Maravilhoso! Hum! Olha que legal! Legal! Te amo! Te amo! Vamos lá pegar... Olha lá, olha lá. Ei! Olha aqui, filho. Fala, X, aqui. Fala. Olha onde que eu estou. Olha os velhos. Olha lá, filho, o passarinho que saiu correndo. É o patorinho que eu vou correndo. Ou você vai pegar ele? Cuidado. É o patorinho. É o patorinho. É o patorinho. É o patorinho. É o patorinho que saiu? É o patorinho. Vai, papai! Hã? É. É o patorinho. É o patorinho. Papai, é o patorinho. Papai, é o patorinho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Meu primeiro vlogzinho aí, pessoal. Não sei se ficou muito bom, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa o meu cabelo aí, ó, todo atrapalhado. Porque eu entrei na água. Meu cabelo tá grande e acabou ficando desse jeito, tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscreva aí se você não é inscrito. E ativa o sininho de notificação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.